Cabeça da cena É fundamental Para a gente dar voz Ao portador de DPOC O paciente de DPOC precisa ser ouvido Ele precisa dizer quais são As suas necessidades e se elas estão ou não Sendo atendidas no sistema Único de saúde E reforçar Eu estou muito feliz que amanhã é o dia municipal Da conscientização Da DPOC, ou seja, dentro do Calendário oficial do município Do Rio de Janeiro, um único município E vocês em primeira mão Estão divulgando isso em rede Nós temos um dia para discutir esse assunto Bacana, bacana Eu também fico Extremamente desonjado Pelo convite De poder participar Desse programa, abordando um tema Dessa importância E poder, de uma certa forma Divulgar também O que a nossa especialidade Pode fazer e trazer De benefícios Para Para a doença pulmonar Obstrutiva crônica Exatamente Garantindo qualidade de vida Para as pessoas Isso é o mais importante Muito bom Muito bom Doutora Agradeço a oportunidade Uma ótima lembrança Que não deve ser esquecida É claro Seria a necessidade De beber líquido Vamos dizer Três dedos De meia e meia hora Que no idoso Isso cede A fisiologia não permite isso E a gente tem que reeducar E fazer exercícios respiratórios E se for o caso Passar por uma avaliação Até chegar à atividade física Etc Porque isso tudo Vai dar suporte A convivência Com a doença pulmonar Obstrutiva crônica E como já foi dito É um dos fatores Uma doença muito grave Que vem sendo evoluída Eu agradeço a participação Em relação à fisioterapia Todos estamos presentes Lá no Em todas as áreas Existem hospitais À disposição E serviços de saúde Também que estão nos links Tá E aí A oportunidade De proporcionar A qualidade de vida Que a gente está tentando aqui Isso aí Muito bem Eu não consigo Não insistir nessa pergunta Rapidinho É doença de idoso? Não, não Não é doença de idoso Ela começa Pode começar Aos 20 anos de idade E ela vai ter O maior manifestação clínica Quando a pessoa Já está na quarta Para a quinta década Mas ela começa Bem antes Tá aí, né? O recado está dado A informação está passada Muitíssimo obrigada Pela presença E participação De vocês Aqui com a gente Na Boas Novas E no Cabeça Pra Cima Obrigada a você Que também está aí em casa É isso aí, né? Cabeça Pra Cima Quer fazer você pensar 19 de setembro O dia de pensarmos Refletirmos Conscientização Sobre a DPOC E termina o programa Com boa música, gente Quem canta pra gente hoje É o Hugo Wojewiczka Que traz uma música inspiradora É contigo Obrigada por estar aqui com a gente É ouvida sobre as águas A voz do Senhor Trofeja sobre os mares Glorioso Deus De poder e majestade É cheia a sua voz Que faz quebrar Saltar Brilhar Tremer Reina Sobre a terra Governa Para Sempre Na tempestade Temos o Seu poder É ouvida sobre as águas A voz do Senhor Trofeja sobre os mares Glorioso Deus De poder e majestade De poder e majestade É cheia a sua voz Que faz quebrar Saltar Brilhar Tremer Reina Sobre a terra Governa Para Sempre Na tempestade Temos o Seu poder Reina Sobre a terra Governa Para Sempre Na tempestade Temos o Seu poder Anjos Ou vão lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Mais Alegria Mais Alegria Ar Obrigado.